Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te falar sobre esse cara aqui, ó, C4 Beta Pump da New Milen. Vale a pena? Foi quatro vezes eleito o melhor pré-treino do Brasil. Vale ou não vale a pena? Confere aí esse vídeo. New Milen, esse pré-treino aqui, o C4 Beta Pump, me surpreendeu totalmente. A primeira vez que eu consumi, tipo, me deu aquela fissurinha na hora do treino, eu fiquei ligadão. Comecei a tomar na primeira vez, fiquei meio ligado na segunda, na terceira vez o meu organismo já começou a se acostumar e eu consegui levar o treino tranquilo, sem ficar dando aquele tipo estalo de tomar vários Red Bull de uma vez só. Ele tem taurina na composição, falando nisso. E eu vou te falar um pouco dos ingredientes que vem aqui nesse moleque. Fórmula Beta Pump. Argenina, taurina, alanina. Também tem semente de uva na composição. Isso, ó, é muito bom, ajuda a emagrecer. Conta também com vitamina B6, magnésio, zinco. Muito bom, esse pré-treino aqui tem uma composição muito boa, vai te dar um up no seu treino. Conta com magnésio e também 200 miligramas de cafeína na composição. Se você usa cafeína e fica meio ligadão, dá uma maneirada, porque é só 5 gramas o uso desse daqui indicado. Porque se você passar da dose, tá até dizendo aqui na frente, cuidado, não ultrapassar a dose. Porque se você ultrapassar aquela ondinha que eu te falei no início, a fissurinha legal que você fica, pra treinar e aumentar seu peso, você vai passar mal, o negócio vai ficar bad. Eu vou mostrar como que é 5 gramas. Eu já usei todinho já. Ó, 5 gramas. Esse daqui é o sabor de uva verde. Se eu não me engano, deve ter sabor de morango também, tangerina. Já consumi também o de limão. Os dois primeiros foi sabor de limão. O sabor é agradável, você vai consumir tranquilinho. Você não quer consumir 30 minutos antes do treino? Tranquilo, eu consumo durante o treino. Eu chego na academia, encho minha coqueteleira e já ingiro tudo. No primeiro treino que eu começo, tipo no primeiro exercício, eu já mato logo ele total. Que aí eu já vou só consumindo água e tendo o efeito dele. O efeito pra conseguir ter mais disposição na hora de você aumentar o peso e também treinar. Às vezes você chega na academia, tá meio indisposto. Esse C4 aqui, ele vai te dar uma luz na moral. Ele também aumenta a libido. Pela composição dele, ele vai aumentar a sua libido naturalmente. Porque ele aumenta também a testosterona naturalmente. Então assim, esse moleque aqui vai te dar um gás. Aumenta a sua força. Também vai aumentar o seu ganho de massa muscular. Esse pré-treino aqui é maneiro, irado. E se você adicionar creatina nele, aí tu vai ter só ganho de coisa boa. E você vai ter melhor performance no treino. Ele vem 225 gramas. E é recomendado você consumir 5 gramas apenas por dia. Então você vai treinar, consome 5 gramas. Dá aproximadamente 30, 35 dias. Mais ou menos isso. Não extrapolar. Ah, eu vou tomar 10 gramas. Não, não faz isso. Claro, você já é monstrão. Já consumiu tudo. É o mestre. Saiadini. E isso daí... Filho, vai consumir? Vai ficar muito ligadão? Depois corre aqui no canal e comenta como que tu ficou. Beleza? O valor em média é de R$ 75,00. Agora no mercado. Ele era mais barato. Mas agora o preço das coisas estão aumentando. Então ele também aumentou. É fabricado aqui no Brasil. É um produto nacional da New Milen. Mas é muito bom. Vale muito a pena você experimentar. Se você já usou esse pré-treino, comenta aí embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. É importante. Compartilha com seu amigo ou com a sua amiga que quer um pré-treino para deixar ele ligadão. Esse C4 dá essa emoção. Só que ele não é tão forte assim. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve porque eu vou trazer mais pré-treino que vai te deixar muito ligado. Sério? Tu vai conseguir aumentar logo 30kg de cada lado e vai ficar perplexo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Confere. Tem vídeos de outros suplementos aqui no canal. E também tem vídeo eu dando uma treinada. É show de bola. E também o clube do canal. Que se você já é inscrito, pode ser membro. E pode ser um pouco mais atrás das câmeras. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri